Identificado como... Ah, foi um homem, né? Foi um jovem. É o Eric Rodrigues, foi morto a tiros na pizzaria. Ele era funcionário, o que é que já se tem? A delegada Flávia Assad falou com a nossa equipe sobre esse caso. Rapaz, é o segundo caso de pizzaria, né? Em Cabedelo. O que é que é isso, hein? Primeiro foi aquela jovem, agora esse, esse rapaz. Vamos ver. O plantonista aqui da delegacia de homicídios realizou lá no local a investigação preliminar. Acompanhamos, né? Foi realizado o isolamento da área, acompanhamos os trabalhos periciais, essa informação acerca da vítima ter sido atingida por cinco disparos. Foi nos repassada pela perita, que fez o exame no local. Essa vítima era trabalhadora, ali funcionava uma pizzaria, delivery. Ele já trabalhava lá aproximadamente três anos e foi alvejado no interior desse estabelecimento. Os familiares estavam extremamente abalados. Não foi possível realizar a entrevista dos familiares que se apresentaram no local, pelo estado emocional que eles se encontravam. Então, agora, finalizada essa investigação preliminar, terá início essa investigação de segmento, onde esses depoimentos, essas declarações serão coletadas e poderão, assim, apontar linhas de investigação. Não foi identificado nenhum histórico criminal dele. Foram coletadas e identificadas câmaras de segurança, que poderão fornecer algum material nesse sentido. E tudo o que foi coletado, né, todas as informações serão repassadas ao núcleo de homicídios de Cabedelo, que ficará à frente das investigações. É, mas aí tem que investigar, viu? Aí a coisa... Foram cinco disparos. Com execução, né? O Ministério Público do Trabalho... O Ministério Público do Trabalho...